Na Itália existem mais de 500 tipos diferentes de massa. Ela é um dos alimentos mais consumidos em todo o mundo, como a gente falou aqui durante a semana. E a população americana não ia ficar de fora dessa, né não? Por lá, a massa mais consumida é justamente o que o chefe Léo vai preparar hoje pra gente, na quarta aula do minicurso de macarrão. Um rigatone. Será que é assim que fala na Itália? Provavelmente, né? Macchis. É isso, Léo? É, faltou só a mão. Ah, é? Eu esqueço. Rigatone. Mac and Cheese, né? E o que é um rigatone? Rigatone. Essa massa aqui, deixa eu até pegar uma aqui, essa massa que tem esse furo grande no meio, tá vendo? Normalmente massas que a gente pode fazer com molho como esse, cremoso, porque penetra dentro da massa. Cada massa tem sua função, abre, né? Se você ver, por exemplo, o fuzile, que é o parafuso, aí eles são molhos um pouco mais líquidos, porque ele não penetra na massa, então ele fica em volta da massa, né? Verdade. O frigatone, você pode colocar um molho um pouco mais espesso, cremoso, porque ele vai penetrar dentro dessa massa. Enfim, cada massa tem sua função, né? E hoje eu não vou focar na massa, não. Amanhã eu vou ensinar a fazer uma massa chinesa. Ó! Muito legal, super especial. Hoje eu vou focar nessa preparação, que é o Mac and Cheese, que dá pra você fazer com outro tipo de massa também, desde que seja furada. Pode ser um pene, pode ser aquele oriquete, né? A orelhinha, que também é legal, dá pra fazer também, fica bom. Ai, que delícia. Dá pra escolher o que você quiser. E essa massa é boa. Pedidos, hein? Bom. Pedidos. Vou te falar, esse mini curso de massas está incrível. Não está bom? Nossa! Também estou achando. Está incrível, minha gente. Hoje eu escutei assim, da minha personal falando assim, agora você come melhor ainda, né? Ela falou, porque daí já é uma pessoa que você já sabe o gostinho que tem. Verdade. Porque daí, né? O Léo tem o temperinho dele, você já pega aquilo, entendeu? Daí você só imagina. É bom, tá, gente? É bom. É bom. É isso aí, Brasil. Aí não tem como a gente negar, não. Não tem como a pessoa falar, isso é inventário? Não, não vou, não posso. Dá, né, Ab? Não dá, né? Você está doido, está doido. Vamos lá. 500 gramas de massa rigatoni. Rigatoni. E o molho de queijo, que é aí que está... Aí que pega, aí que mora o perigo. Olha. Um terço de xícara ou 40 gramas de farinha de trigo. Um quarto de xícara ou 65 gramas de manteiga. 50 gramas de queijo mozzarela. 50 gramas de parmesão ralado. Nossa senhora. 50 gramas de gorgonzola. Não vai na receita original, mas eu coloquei porque você gosta muito de gorgonzola. Eu também gosto demais. Não vai na receita, mas eu coloquei. Nossa. Tem um amigo assim na sua vida. É show, é show. 50 gramas de queijo provalão, né? Parece mais. 50 gramas de requeijão. Nossa, cremoso. 50 gramas de cheddar. Sal, noz, moscada e pimenta a gosto. Maravilhoso. Maravilhoso. Nos Estados Unidos o foco é o cheddar. É mesmo. Muito cheddar, né? Eu uso muito cheddar na preparação, né? Então, para deixar mais ao nosso gosto, o brasileiro gosta de pizza 4 queijos, molho 4 queijos. Então, eu resolvi fazer um apanhado de queijos que eu tinha na minha geladeira, né? Mas aí na sua casa, você pode usar o que você quiser. Só não pode deixar de usar o cheddar. O cheddar. Por aí, para ficar um pouco mais tradicional, tá bom? Bom, vamos começar então pelo molho, tá, Abby? É um molho delicioso. A gente vai fazer aqui um molho branco. Começamos pelo roux, que nada mais é, gente, do que essa manteiga com farinha de trigo. Esse é o famoso roux, que é um espessante. E é muito utilizado para fazer molho branco, para espessar qualquer tipo de molho, na verdade, né? Molho à base de legumes, molho à base de carne, molho à base de caldo também a gente faz. Sem leite, né? A gente utiliza o roux muito na cozinha. É muito comum fazer o roux. Então, o roux é isso aqui, gente. Essa pastinha que a gente faz antes de colocar o leite. Não precisa deixar ferver muito essa pastinha, nem fritar muito. Porque o roux que a gente vai fazer, a gente chama de roux branco, roux claro. Então, é o roux que não precisa fritar muito. Se eu fosse, por exemplo, espessar um molho à base de carne, aí sim eu deixaria tostar um pouco mais. Aí a gente chama de roux escuro. Então, nesse aqui, como a gente vai fazer um molho branco, a gente vai fazer um roux claro. Tá bom? Então, é bem rápido o processo. Já fez aí, já fritou um pouquinho. Vou aumentar bem o nosso fogo aqui, ó. E aí eu vou começar a colocar o leite. Não precisa também ser leite quente. Muitas pessoas falam, ah, tem que ser leite quente. Não precisa, tá? O segredo de um molho branco dar certinho, gente, é fazer assim, ó. Colocar aos poucos, olha, ó. Coloca um pouquinho e mexe. Aí ele não vai empelotar. Ó, vai mexendo aí, ó. Fez a pastinha? Aí, fez uma pastinha. Coloca um pouco mais. E vai colocando aos poucos. Dessa forma também ele aquece mais rápido, né? Se você coloca ele quente, Abel, o que acontece? O processo é muito mais ligeiro. Porque eu já tenho uma panela quente aqui, manteiga quente, farinha quente. E entro com leite quente, às vezes não dá tempo nem de você mexer. Então, esse choque térmico é importante quando a gente faz um molho branco, tá? Então, ó, sempre aveludado. Quando tá aveludado assim, ó, significa que não tem gruminho nenhum. Então, ele não vai ficar com pedacinhos, tá? E aí, você vai colocando aos poucos o molho branco, ó. Facinho, né, Abel? Facinho. Não tem segredo nenhum. Vai dando cheiro bom já. Fica muito bom. Claro, faz uma sujeirinha aí. Ah, mas é normal. Não dá nada. Não dá nada, não. Olha, eu que limpo mesmo, ué. É, não tem problema. Não, não, Abel? É, ué. Olha que lindo, ó. Aveludou, tá vendo, ó? Aveludou, você viu que tá bem lisinho. Pronto. Não pipoca mais. Vai colocando aos pouquinhos, porque quando eu terminar de colocar o leite, vai tá quase pronto, né, o molho. Né? Então, precisa ficar cozinhando muito. Às vezes, o erro também de fazer o molho branco é que queima no fundo. É. Tosta. Aham. Aí, tem que jogar fora. Molho branco queimou. Já ficou com aquelas casquinhas meio escurinhas? Tem mais jeito não, viu? Dá até uma margadinha. Ó, tá vendo aqui, ó? Como eu disse, ó. Praticamente pronto, ó. Já foi. Ó que maravilha. Bom, agora a gente tempera ele. O molho branco é muito legal também colocar um pouco de noz moscada, que combina bastante com o molho branco, né? Deixa eu abaixar agora, porque senão ele vai ficar muito quente. Aí, pronto. Noz moscada é isso aqui, gente, ó. Tá vendo? Essa... Isso aqui, ó. Uma semente, né? Aqui, ó. Aí você rala, você pode comprar ralada também. Agora, não coloque muito. Noz moscada é forte, né? É forte, tá? Então não coloca muito, não. Mexi. Pronto. E eu vou colocar sal. Mas, ó, cuidado com sal. Pouco sal, porque todos os queijos... Já tem sal. Tem sal, tá? Mas pode colocar um pouquinho de sal aí, pra ficar melhor ainda o vosso molho. Boa. Olha só, eu já dei até um vosso aí. Tá até gastando em português. Mandar um beijo pra minha professora de português, Dona Maria da Paz, que vem falar o vosso creme, e ela deve ter ficado muito feliz nesse momento. Ou não, né? Ou não, né? Pois é. Beijo, professora. Espero que vocês sigam assistindo, tá bom? Bom, mexer aqui, ó. Vou levantar o fogo de novo. Aí sim, o que eu faço, Ab? Ferveu. Olha como é rápido o molho, tá vendo? Nossa, e fica muito bonito. É molho de cozinheiro, é molho de cozinha profissional. Rápido. Quando tu fez o molho aqui, acabou, tá pronto, tá? Rapidinho. Vou aumentar um pouquinho o fogo, só pra ele dar uma leve fervida aqui de novo, pra eu poder colocar os queijos, pra gente poder fundir os queijos, né? Por isso que chama fundir. Porque é de fundir os queijos, tá? A gente vai fazer uma fundição de queijo aqui, ó. Desligo o fogo, borbulho ou desligo, aí sim eu entro com todos os queijos. Vou colocar o gorgonzola. Com ele desligado. Desligado, é. Tá. Vou colocar o provolone, aqui. A mussarela. Aqui, gente, ó, eu tinha na minha cozinha mussarela de búfala e mussarela comum. Eu ia falar que feia esse aí. Eu tinha aqui, eu tinha aqui, usei. Falei, não vou deixar estragar, acabei utilizando, tá? É pra vocês entenderem que não tem uma regra. Mac and Cheese não tem uma regra, né? Aquela que sobrou o queijão aí, você pega na sua casa. Só não pode esquecer do cheddar. O cheddar é importante, tá? O cheddar que dá, deixa ele mais real. Requeijão cremoso e o cheddar, que também dá uma cor bonita, né? Aqui, o cheddar. O parmesão eu vou deixar de fora, porque eu vou colocar por cima dele pra dar uma gratinada. Aí, ó, mexo, derreto todo... Olha que lindo, já. Começou a ficar bonita. Nó! Olha isso aqui, ó. Fala aí, Abiane. Gostei disso aí, hein? Aqui, ó. Olha aqui. Ó! Me dá um pedacinho. Olha aí. Olha aí. Que que o que? Vai mexendo aí até derreter, tá? Mas não se preocupe, se não derreter tudo, ele vai pro forno ainda. Ah, tá. Então no forno vai fazer todo o papel. Aí, Ab, a gente coloca o rigatone cozido. Ah, isso que eu ia perguntar. Mas pré-cozido, não deixe cozinhar demais. Por exemplo, se na sua caixinha, na sua embalagem, estiver colocando lá oito minutos, você deixa um seis. Tá. Não deixa tudo. Não deixa tudo. Por quê, Ab? Porque ele vai cozinhar ainda dentro do forno. Ele vai terminar. Se eu deixo ele muito cozido... Vai ficar molengão. Vai ficar molengão. Aí não é legal, porque a gente quer o rigatone inteiro, né? Que bonito, né? Ai, que bonito que tá isso aí. A molena tá puxando o queijo, né? Assim que é bom. Tô só de zóio. Ó, e aí você vem aqui e mistura tudo. Tá. Tá, é. Dessa forma. Não é coloca o macarrão ali e depois o queijo por cima. Não. Envolva todo o macarrão nesse creme de queijo. Eu vou pedir pra Ab pegar um refratário aqui embaixo pra mim. Abra esse branco aí, por favor. Olha isso aqui, gente. Ó. Envolva aí o macarrão. Pronto. Olha que delícia. Fala sério. Tá bonito isso aí. Mexe aí, mexe aí. Só assim já dá vontade de comer. Não dá? Dá. Quanto mais você mexe, Ab, mais o macarrão solta amido, mais cremoso ele fica. Por isso que a gente precisa mexer bastante, ó. Olha aqui, ó. Pronto. Agora sim, você vai pegar, colocar num refratário. Olha que coisa linda. Olha aqui, ó. Olha lá, sério. Eita. Deixa eu pegar, peraí. Não vou deixar isso aqui passar, não. Não. Ó, não. Olha aqui, ó. Ó, não. Ó, não. O que é isso? Olha aqui, ó. O que que a gente faz agora? Polvilha um pouquinho do parmesão. Ó, uma dica legal. Se você quer deixar uma crostinha parmesão, se você quiser deixar ele mais puxa, mussarela. Aí não coloca parmesão, porque o parmesão não derrete. Isso é interessante. Não derrete o parmesão, tá? Parmesão de qualidade, ele não derrete. Ele vai criar uma crosta. Crostinha. Também fica bem gostoso. Eu gosto da crostinha. Eu também gosto. Agora, se você não quiser, põe uma mussarela que também vai ficar super, super bom. Fácil, Ab? Fácil. Tem segredo, não é? Não. Posso pegar o pronto? Pode. Já pus até os pratos. Eu tô vendo aí. De zoião. Ó, vamos ver se não dá pra pegar aqui, ó. Vê aqui, gente. Que coisa linda, ó. Olha aqui. Fala sério. Olha aqui. Eita, coisa boa. Essa aqui fica linda. E esse eu vou pôr pra cá. Porque afinal de contas, né, Ab? A galera dançou aqui hoje, então merece. Eles merecem. Porra, merece. A galera merece comer. Deixa eu pegar uma colher de metal que é melhor. E é isso, Ab. Agora é comer e se divertir, né, menina? Aí, assim, na hora de servir, a gente pode dar aquele toque especial. Ah, importante, né? Olha aqui, ó. O nosso toque especial aqui, Brasil. Deixa eu servir você primeiro. Tá. Na hora que você colocar o toque, eu vou começar a falar. Tá todo mundo já. Olha pra vocês. Olha isso aqui. Tá quente, não tá? Tá um pouquinho. Quer um paninho? Não. Ó. Ó. Vai aqui. Vai aqui. Oi. 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 Oi, Leonardo. Ó, oi, mas quero dizer o quê? Nossa. É o macarrão. É o macarrão. É o macarrão. Mandar um beijo pra minha filha número 72. Nó. Nó. Cuidado que tá quente, viu? Tá quente mesmo. Porque tava ali, tava ali. Olha aí. Nossa, que até bom demais. É. Ai, que semana. Arrasou? Isso é bom demais, né? Nossa senhora. Massa é bom demais, né? Cremosa. Macia. Hum. 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 Nossa. Bom demais, né? Realmente, o creminho fica dentro da massa. Hum. Você come, fica macio. E ele gratinadinho em cima, crocante. E ele tá no ponto certo. Nossa, meu. Que delícia. Porque a gente não cozinha demais. Hum. Isso é importante. Se você cozinha demais, gente, fica muito mole. E se você não consegue nem identificar o macarrão aqui às vezes. Nossa, que delícia. Hum. 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 E ele tá no ponto certo. Tchau. 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 Tchau.